Música Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. É um prazer ver aqui uma casa cheia para falarmos de uma história de vida. O nosso Tarzano da Caparica, o António Gonçalves Ribeiro, um homem que tem no seu currículo apenas o salvamento de 300 ou mais pessoas. Aqui está o Inatel a reconhecer a presença de alguém que viveu também aqui neste espaço praticamente toda a sua vida e nada melhor do que trazer a memória do filho. Eduardo, por favor, venha cá também. Acho que hoje a Inatel escreveu uma página muito bonita da sua história. Muito bonita mesmo. Porque fez justiça com alguém que amerecia este seu funcionário ao serviço da Inatel. Foi medalha de ouro de mérito da cidade de Almada. Cruz branca à bem da humanidade dos bombeiros de Campo de Orique. Mais uma série de louvores. Ele, aqui pelos colónios da FENATA e pelos banhistas, era conhecido pelo Tarzan. O Tarzan nadava muito bem naquela altura, o João de Vencebula, naquele tempo. E era conhecido entre os iguais dele pescadores por roás. Portanto, isto diz tudo da ligação... Nadava com os golfinhos. Diz tudo da ligação dele com o mar. Eu queria agradecer ao Henrique Nabais e ao Paulo Alves. Porque foram eles, se estamos hoje aqui e se está a acontecer esta homenagem, foram eles que nunca desistiram. Tive o privilégio de passar férias aqui no Inatel, na altura da FENAT. Eu tenho muita admiração pelo Tarzan. Acho que como cidadão. Como residente na costa da Caparica. Como antigo frequentador deste local. Conhecendo o Tarzan, não fiz mais do que a minha obrigação. Bom, e agora vou chamar aqui o Presidente da Fundação Inatel. Em primeiro lugar, agradecer ao Júlio Isidro, que sempre se associa aos acontecimentos da Fundação. E este acontecimento que aqui está. À família do Tarzan. À o representante da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Almada. E há ao Henrique que, sem a Associação Gandália, seria muito difícil fazer este evento que aqui está. O Tarzan é um dos exemplos maiores desta generosidade de quem passou para o Inatel. Mas se eu entrasse na etnografia, se entrasse nas bandas de música, por aí, muitos exemplos, ou vários exemplos surgem. O Tarzan significa muito daquilo que é a história da Fundação Inatel. Gostava também de vos anunciar esta nova linha editorial e gráfica do Jornal Tempo Livre. Ele depois irá ser distribuído. E hoje também estamos aqui a comemorar a renovação e a regeneração. Em que tentamos fazer, basicamente, o seguinte. Construir narrativas a partir do povo português, que tem uma profunda ligação à Fundação Inatel. Este é um exemplo e, portanto, o primeiro número desta regeneração do jornal é, precisamente, a figura do Tarzan. Muito obrigado a todos. Eu, depois, a seguir, convidava para ir desterrar uma pequena placa simbólica da figura do Tarzan. Estão todos convidados. Muito obrigado para a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Música Olha aos templos, Olhas Últimos! Olha aos templos, Olhas Últimos! Ora bem, quem é que ainda não tem? Aqui tem! Dele muito para a minha amiga. Com certeza! Música Sous-titrage Société Radio-Canada